Vou criar aqui Vou criar mais um negócio de porquito ali Esses porcos que a gente cria perto de casa, eu acho que não é bom matar Porque eles podem ajudar a gente a defender, mano Ó, mais um Ô Cíntia, você quer ir lá? Quer que eu te levo lá? Naquela toca lá que eu queria ver o outro bicho Não, mas eu tenho que ter o rabo do guaxininho Ah, tá Eu preciso ir atrás de coisa pra comer Não, tem um monte aqui Ô Tami, onde você tá? Eu fui pra um buraco de minhoca pra tentar achar algo Peraí, não te leio Tá, toma aqui, ô Cíntia, eu vou te dar uma comida aqui, vem cá Toma Eu vou entrar no buraco de minhoca também Quando anoitecer vocês colam pra casa Que daí eu vou Vou lá pro palizinho Tem uma mochila ali Você foi pra qual buraco de minhoca? Onde tinha uma tocha próxima Ah, beleza, genial, perfeito Tem uma tocha bem do lado Eu vou lá pra Pra onde tava os corpinhos lá Eu acho que tem uma coisa boa pra lá Tá aqui também Ah, cadê a tocha? Onde que estava a tocha, Tamiris? Fernandes? Do lado ou do lado Ai, não tinha nenhuma tocha lá não, querida Pelo amor de Deus, só fez eu perder meu tempo, né? Ó, cadê? Onde que tinha uma tocha aqui? Nossa, ó, cadê? Aqui, ó Ah, do lado! Isso é do lado! Aqui, ó Meu Deus Isso aqui é do lado, é? Ah, é? Meu Deus, mano Essa sabe... Essa sabe, hein? Essa manja Você fez tudo com longe É pra você, pô Pra mim é do lado Nossa, mas aquilo é... Do lado é que você estica o braço e pega Ô, volta pra cá Caralho, a aranha já tá nível 3 aqui, querida Tem pilha de sujeira aqui Meu Deus Ó, por favor Vou matar a aranha aqui Porque eu vou estocar O item de reviver vocês Que eu sei que vai precisar mais Precisa da teia de aranha pra fazer golfe Tá ficando frio? Não, ainda não Ah, então acho que eu vou estar no meu Ah, entendeu? Ah, eu tô te falando Eu tô... eu tô escutando você Eu tô falando as minhas aí Eu vou matar um monte de aranha aqui Vai ter tempo pra você fazer 300 mil roupa Bagulhinho verde restaura a sanidade E assim... Fogumelo verde Só se plantar Meu amigo Ó, mais um cocô de perdido Bicho, tá caindo meteoro aqui Meteoro de Pegasus Sim, é nesse lugar que tem É verdade Eu tô ligado Dá pra não morrer, hein? Já já eu apertei na tela Morreu Dá muita risada, velho Dá muita risada, velho Não, não Ih, vou até embora Nem sei o que que é isso O que que você achou? Um bicho estranho que eu nunca vi Não sei o que que é É um bicho grande Vamos embora Como é que você não consegue escrever o bicho? O que é um bicho de tal? Não sei Eu não sei Parece O que que parece? O que que parece? Não sei Quem parece? Não sei Não sei Eu não sei o que que é isso Ah, parece um bicho estranho Um bicho peludo, parece aquelas renas, só que não tem chifre. Rena? É, sem uma... Faço a menor ideia, mano. Tipo um viado? Isso. Se eu tivesse nessa frente, eu olharia pra vocês, hein? Ia apaixonar em mim. E agora? E eu achei outro lugar de pedra. Cheio de coisa aqui, mano, que merda. Ué, achei os pichinhos no olho só. Na verdade, achei o ninho deles. É, eu já matei eles. Poxa, que sacanagem, eu queria ir lá naquele lugar, agora aqueles bichos lá com não sei o que que é aqui. Tô pegando o cocô de bucho, eu tô do lado dele aqui. Eu tô vindo com um lugar que eu acho que eu ganho pra ver. Nossa, mas é que é muito aranha, velho, chega já, não quero mais aranha. Nossa senhora, não aguento mais ver aranha na minha frente. Tô pegando minério aqui, porque logo mais os minérios viram a gente. Vai, 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 vai anoitecer, hein? Nossa, a gente tá muito zoado, mano. A gente não achou nem os búfalos aqui, velho, a gente tá muito ruim. Pior que é, até agora eu não vi. Deixa eu ficar perto mesmo que eu tô ficando meio doida. Botei cozinhar as carnes e tudo aqui, mano. Tá ficando podre. Merda. Nossa, a gente tá... Eu acho que a gente não passa do dia 25, mano. Passam suas apostas. Se a gente não achar o búfalos, vai ficar difícil mesmo. Não, pro bebê, é frio com pouca comida, mano. Tinha que ter as geladeiras. É. Pior que comida a gente tem, só que tipo, vai estragar até lá. É, então, isso que é o problema, vai estragar até lá e depois a gente não vai conseguir pegar mais, entendeu? Você tá longe da onde fica aquele porco grandão? Mais ou menos, por quê? Porque eu queria descer ali, mas tá com aqueles bichos. E a gente não foi ali pra baixo ver se tem alguma coisa boa. Tá, peraí, eu já vou aí. Eu vou subir lá pra onde ele fica. Não, calma aí, espera acabar aí que eu já tô chegando aí. Não, então, quando amanhecer eu vou pra lá, vou ficar lá perto dele. Tô sem muito espaço, mano. Tô com quase nada, quer dizer, eu tô sem espaço nenhum. Eu tô indo pro lugar errado. Ué, é um coelho preto? Você tá com a semindade baixa, eu acho. É, tá. Olha, já tá aparecendo gelo. Sim. Quero tomar com uns porquinhos aqui, sim, tio. Meu amigo, tô lotado de coisa. Não sei nem o que que eu jogo fora. Nossa. Tá, beleza, tô indo aí. Não pode deixar passar porco, mano. Acho que porco vai ser bom pra gente no inverno, eu acho. Vocês sabem que o inverno também tem um chefão, entre aspas, né? Um boss que aparece. Eu nunca sobrevivi. A gente percebe. Até depois do primeiro dia, eu acho. Dois dias, eu acho. Ó, tô aqui já, o Cintia, do lado aqui. Tô chegando. Moxa, nem deve ter por aqui, mano, que você queria. Não, eu não vi não, eu queria o rabinho deles. Tô aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Que porra é essa, velho? Então, eu ia descer ali, mas eu fiquei com medo, eu não sei o que que é isso. É, mas não ataca, velho. Deve ser... É uma... É uma lhama, mano. Ele não ataca a gente, não? Não, tô aqui do lado dele, ó. Ah, então vamos descer ali, ó. É uma lhama, velho. Que legal, mano. Nunca tinha visto isso. Tinha que ser eu pra achar esses troços. Esse troço mais esquisito. Talvez dê... Aquilo lá é parecido... Deve ser parecido com... Deve ser parecido com búfalo. Ué, mas você falou descer isso aí? Você tá subindo, cara. Não, aqui, ó. Segui essa estradinha aqui, ó. É, que descer pra mim era lá. É outro lugar, mas tudo bem, vambora. Deixa eu pegar... Toma aqui, ó. Vou te dar mais um. Quer deixar porco também, mano. Nossa, que lugar mais merda, hein? Olha isso. Não tem nada, absolutamente nada, velho. Mas o cavalo acho que não fica pra cá. Já acabou? Ah, porco. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. O pior lugar que a gente poderia ter vindo. Acabou aqui... Acabou aqui, nossa. A gente devia ter ido lá pra baixo Eu ainda tô encafufado Que aqueles bicho Aquela merda lá do nada, velho Ah, pegar de boss, mano Não vou atrás de boss agora não, na moral Eu sei que você queria vir pra cá, ó, lá pra baixo O pior desses locais Aqui, mano, era pra ter aquele Aquele Bicho lá, o que você queria O guaxinim Pelo menos sempre tem, né, nesses locais aqui, assim Ah, tem um monte de lhama aqui, velho Não é possível, isso aí deve ser alguma coisa Também está muito quieta, mano Já morreu, certeza Eu tô procurando aqui Os bufão Tô indo pra casa, hein Caramba, mano Não deve ser bufão aqui, não Será que eu chego em casa antes de anoitecer? Talvez Quem sabe O bom é que tem bastante aranha, cara Pelo menos isso É, próximo de caso Não sei pra que serve aranha, mas Se aranha desse de comida, mano Porra, ele ia ser boa Ah, dá comida estragada Vai dar Se a gente tivesse horta Seria bom Porque a gente ia ter comida pra fazer na Na parada Eu achei um Um cocô Ah Meio do nada, assim Deveria ser um boss Cheguei Você Não deixa a mão chegar perto, hein Será? Em verdade, caiu mesmo Agora que eu vi Nossa, eu cheguei ela pra sala errada Foi mal Cadê ela? Pronto Joguei você pra sala errada, né? Foi mal Tem isso na maldade Será que ele pode comer? Nossa, isso é bom demais Essa comida Encheu minha Mano Encheu meu Eu tava sem nada de fome Eu tava com Quer dizer Tava sem nada de Aquele negócio de comida ali Tava zero, mano Eu fiz uma comida Eu coloquei uma carne estragada Uma carne estragada Duas carnes E uma cenoura Mano, encheu minha vida, velho Carne com cenoura Dá muita vida É Whey Protein também dá, mano Eita Ah, morreu Olha quanto o porquinho Aí sim Que foco de uma colmeia Meu Nossa, mano Na moral Esse é o acampamento mais desorganizado Da humanidade, velho A gente tem que tirar Essas árvores aqui Da nossa casa Nossa, arranca essas árvores aí, Sinti Na moral Tem que tirar essas árvores Eu tenho item aqui pra fazer Mais um negócio ali Eu tenho certeza Que quem colocou essas daí Deixa eu nem falar quem foi, né Então você olhar Nos replays do teu dinheiro É Vou olhar Eu esqueci onde que faz o porco Só espero que a árvore não venha aqui me pegar Aí Nossa senhora É muito porco Vai, Palmeiras Nossa senhora Olha, mano Meu Esse aqui tá muito feio Meus amigos Nossa, olha isso aqui Tá parecendo um zoológico A gente é esse bicho Mas também Temos casinha de porco Mas casinha de porco é bom, cara Pelo menos eles vão dar carne pra gente Ah, já era Pode todo mundo juntinho Calor humano Todo mundo é É muito humano É Mais ou menos Imagina quando isso daqui Virar lua cheia, mano Virar todo o lobisomem, mano Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem seis aqui, mano Fica esse monte de De coisinha de passarinha aí Pulando também Nossa, horrível Tá uma desgraça Pelo menos a gente tem comida, né Pense pro lado bom Vem aqui pra casa, galera Que eu vou Vou lá jogar pub com o pessoal Tá Tchau 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 Tchau